O consumidor não pode ser pego de surpresa, ele tem que ter uma previsão da falta de fornecimento, desses serviços são essenciais. Daí a importância que ele seja notificado de forma eletrônica da interrupção de serviço, seja para manutenção da rede, seja também por inadimplemento, falta de pagamento, mas ele deverá ser notificado porque alguns têm serviços palares em casa, tem alguns fáceis de serviços também em casa, de home office, então as pessoas não podem realmente ficar sem previsão.